Olá, meu querido amigo, minha querida amiga que acompanha os vídeos do nosso canal Cantinho da Poesia. Hoje, 26 de março de 2023, e nesse dia estamos quase encerrando o nosso ciclo de homenagens a versos de autoria feminina, quer dizer, homenagem a mulheres escritoras, e hoje eu quero mais uma vez ler algo de Florbella Spank. Os versos que te fiz. Deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem pra te dizer. São talhados em mármore de paros, cinzelados por mim pra te oferecer. Tem dolências de veludos caros, são como sedas brancas a arder. Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos pra te endoidecer. Mas, meu amor, eu não te digo ainda que a boca da mulher é sempre linda se dentro guarda um verso que não diz Amo-te tanto e nunca te beijei, e nesse beijo, amor, que não te dei, guardo os versos mais lindos que te fiz. Maravilhosa, não? Florbella Spank, os versos que te fiz neste dia 26 de março de 2023. Existe-se. Está errada. Vamos lá.